Olá, meus amigos, minhas amiguinhas, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Hoje o vídeo foi um pedido de uma amiguinha nossa, a Teresinha Bernadette Martins. Ela me perguntou assim, Fabi, mostra pra gente como é que o suíço arruma a cozinha? Mostro. E outra coisa, eles são econômicos? Então vamos lá. Bom, pra eu mostrar esse vídeo de um suíço arrumando a cozinha, eu preciso flagrar a minha sogrinha limpando, gente. Só que aí vocês vão rir, porque no dia a dia, eles não limpam todo, todo dia. Sabe a cozinha como nós, né? No Brasil. A gente acabou de fazer a comida, a gente corre limpo e tudo. Eles passam aquele paninho úmido, sabe? Bem básico mesmo. Então, assim, eles trabalham muito, né? Então eles preferem pagar uma pessoa pra fazer o serviço, né? É só essa e Fabiana, né? Então, por eles trabalharem, justamente por isso, trabalharem muito, eles pagam realmente a pessoa pra ir uma vez a semana pra limpar a casa. Então a gente faz aquela limpeza boa mesmo. Não é uma faxina pesada, mas é uma limpeza pesada e fica sempre limpinho durante toda a semana, tá? Uma coisa que eu já reparei aqui, os suíços, os homens, são mais organizados do que as mulheres. Estranho, né, gente? Mas é. Os homens são mais organizados que as mulheres, não sei porquê, mas no meio que eu convivo, tá? Eu tô falando assim, não tô falando toda suíça, eu não posso generalizar, mas no meio que eu convivo, as casas que eu limpo, né, os meus chefes, as minhas patroas, eu já notei isso, tá? Uma outra coisa é que tem suíças, sim, que ficam em casa, tem suíças donas de casa que preferem, preferiram ter filhos e ser dona de casa do que trabalhar fora também. Aí sim, claro, a casa dessas pessoas é muito limpa mesmo, tá gente? Limpa mesmo. Eu tenho colegas que são suíças também, elas estudaram, elas fizeram curso e tudo, poderia estar trabalhando numa loja, um trabalho mais fácil, trabalhar em caixas de supermercado, essas coisas, o que for. Mas elas optaram por limpar casas também, então, porque é uma coisa que elas realmente gostam, Então, não tem como eu generalizar, falar que todo suíço é desorganizado, todo suíço é muito limpo, entendeu? Não é uma coisa de nacionalidade, tá? É uma coisa, é da pessoa, não tem como explicar isso, tá bom? Então, a outra pergunta da Terezinha é se eles economizam. Sim, eles são, eles economizam, gente, eu já reparei isso. Quando eu vou limpar as casas também, ou na família, eles não fazem aquela, por exemplo, muitas compras, sabe? Por um mês, como a gente faz no Brasil. Não, eles compram o básico, colocam lá ou na geladeira, então não fica entupido de coisas pra fazer. Ou quando vai fazer uma comida, tem que colocar aquele tanto de coisa, faz, arruma o banquete, não. Eles são muito simples, sinceramente, gente, até nisso, até na hora da, assim, pra comprar e na hora da alimentação, eles são muito simples, eu já percebi isso. E economizo também até nos produtos de limpeza, porque eu levo os produtos de limpeza meus, eu levo os meus produtos pra poder limpar as casas, porque eu prefiro, eu prefiro que tenha um bom resultado do que limpar com o que eles têm ali e a casa não fica limpa, tá? Enfim, é só isso. Então, eu vou tentar flagrar a minha sogra limpando a cozinha, ou mostrar pra vocês também alguma cozinha muito suja aí que eu limpo das casas, que não, é a minoria, tá? A maioria eles deixam tudo organizadinho só pra eu vir e limpar, fazer a limpeza mesmo. E eu vou tentar mostrar pra vocês, tá bom? Então é isso, espero que vocês gostem do vídeo. Eu deixei a minha cozinha bem suja mesmo, de propósito, pra vocês verem como é que uma casa suja aqui na Suíça que eu limpo, e o que eu limpo, quais os produtos que eu uso. Espero que vocês gostem do vídeo, e estou esperando por mais dicas, tá? E muito obrigada. Beijo, Terezinha, muito obrigada pelo vídeo, e no final do vídeo tem o beijinho pra quem pediu. Me aguarda, gente, olha o vídeo aí. Aqui nesse cantinho, nós temos as máquinas, meu marido gosta muito de máquina, meu marido é viciado em comprar máquina, gente. É cafeteira, é fazer chá, pra colocar o gás na água, já mostrei pra vocês essa maquininha que a gente coloca o gás, né? Vou mostrar como é que faz, ó, chá ali atrás. E aí, hoje eu tava dando uma limpada aqui geral, aí eu pensei, ah, eu vou mostrar a minha cozinha que vocês já conhecem, né? Então, olha só, ele, meu marido é um bagunceiro, bagunceiro geral, viu? Aqui eu coloco o açúcar, que aqui é a máquina, né? Ó, tem que limpar a nossa máquina de café. E aí, ele começa a colocar o tanto de garrafa aqui, de vinho, de licor, tá tudo ali, eu vou tirar, vou colocar no lugar certo. Aqui no cantinho eu coloco biscoitinho aqui dentro, tá? Ó, biscoito, essas coisas, aqui o pão, a gente, aqui na Suíça, a gente corta o pão nisso aqui, ó, que aí o farelinho cai, que aí é mais fácil de limpar, jogar fora. Melzinho, isso aqui são os biscoitinhos da Sandy. Olha só. Tá dando sinal, acabei de assar um pãozinho de queijo. Olha lá, gente, meu pãozinho de queijo! Só pra mostrar pra vocês como ficou lindo esse pãozinho de queijo, gente. Esse aqui é daquela receita que eu postei pra vocês. Viu só? Depois de congelado, eu coloco pra assar e ele fica assim lindo. Olha que delícia! Então, ele é sequinho e por dentro ele é bem fofinho. Bom, aqui tá a máquina de colocar gás na água. Nós compramos o gás separado, tá, gente? Colocamos aqui e aqui a gente fecha, ó. É assim que funciona. E aqui... Aqui é a maquininha, tá? É suíço, gosta muito, mas muito mesmo de água com gás. Muito! Então, eu vou mostrar pra vocês como faz. A gente compra a garrafinha da SodStream. Ela é especial pra isso, tá? Tem a marquinha aqui até onde a gente pode colocar água, porque o gás vai entrar aqui dentro, né? Então, nós encaixamos aqui e colocamos o gás. Olha só como funciona. Prontinho! Nós temos a água com gás. Ah, e tem mais um detalhe. Nós só podemos colocar água, viu, gente? Pra quem gosta de mais gás, mais forte, é só fazer de novo. E numa casa que eu limpei de rapazes, onde eu fui limpar, gente, tava tudo sujo, assim, ó. Tudo, tudo sujo, porque eles colocaram groselha, sabor, né, dentro da água e depois colocaram o gás. Não pode, tá? Se vocês compraram essa máquina e ainda não souber usar, não pode, gente. É só água. Se você quiser o sabor, você pode colocar depois a groselha, um sabor, depois de pronto, aqui, ó. Depois de colocar o gás. Mas na máquina é só a água, porque se colocar outra substância, vai explodir e vai sujar toda a cozinha. Bom, o primeiro produto que vai entrar em ação é o anti-gordura, né? Anti-gordura, anti-? O que tira é gordura. Esse nosso fogão, ele é especial, já falei pra vocês. Então, a gente não limpa ele dentro, tá, gente? Bom, bril, essas coisas, não. Eu ligo ele numa temperatura muito, muito elevada e aí a gordura, a sujeira vira cinzas, aí depois a gente só passa um paninho, tá bom? Aqui no vidro é que tá bastante gordurinha, sujo. Ok, no vidro eu passo o anti-gordurante, tá? Ali tem uma sujeirinha e enquanto vai agir isso aqui, eu vou fazendo outras coisas e depois eu vou limpar. Aqui também nas formas e aí eu vou deixar esse produto agir, porque ele é muito, muito bom e aí depois que ele amolecer a gordura, eu vou limpar. Mas enquanto isso, eu vou deixar ali de molho e vou limpar outras coisas. Os produtos de limpeza aqui na Suíça são muito fortes, muito. e são muito eficazes. Então, por isso que eu sempre uso uma luva e sempre no final de uma limpeza, a minha luva já tá toda amarela, sabe? Tá bem desgastada mesmo, bem prejudicada. Então, eu fico pensando, imagina esse produto diretamente na pele, né? Na mão. Acaba com a mão da gente, né? Envelhece muito rápido, as unhas enfraquecem. Então, por isso que eu aconselho a usar sempre a luva. Também no Brasil, viu, gente? Toda dona de casa, toda pessoa que trabalha com limpeza deve usar luvas, tá? Pra proteger a pele. Olha só como é que o fogão tá bem castigadinho, né? Essa cerâmica aqui, tá precisando dar uma limpadinha. antes eu vou tirar a gordura aqui também. Então, eu aplico também o produto da gordura. Ali no azulejo também. E essa parte aqui, gente, eu não vou abrir aqui porque, olha, se eu abrir aqui vai fazer muito barulho, né? Tá? Mas eu vou tirar aquela parte ali de cima. Peraí que eu vou mostrar pra vocês. Vou tirar essa parte aqui de cima, ó, que é o exaustor. Olha só. Aqui o nosso exaustor aqui na Suíça é desse jeito, ó, esse filtro. Tá vendo? Eu deixei pra tirar aqui pra mostrar pra vocês, ó. Eu não limpo toda semana, não. Eu acho que uma vez no mês já tá bom pra limpar, né? Então, eu passo também o... tirar gordura, o spray de gordura. E aí, eu limpo toda aquela parte ali de cima. Tá vendo que tem umas gordurinhas? Tá escuro, né? Vamos ver, peraí. ó, aí. Aqui em cima, ó, tá vendo essa gordurinha? Aí, uma vez no mês, eu limpo toda essa gordurinha, ó, aqui, ó, tá saindo aqui. Tá? Então, isso aqui é a limpeza pesada mesmo. Durante a semana, a gente não faz isso, né? Não tem necessidade, mas, pelo menos, uma vez ao mês, a gente tem que fazer isso, né, gente? Aqui dá pra ver melhor. Olha que sujeira. Tem algumas, em algumas casas, tem um filtro, tá? Por dentro, e a gente tira o filtro, que é uma esponjinha, e a gente pode trocar, tá? O meu não é filtro, o meu a gente lava na máquina, também de lavar, pode ser também. Se bem que na máquina de lavar, desgasta, tá vendo aqui, ó? Olha essa parte aqui toda, que tá desgastada por causa da máquina, porque a temperatura é alta. Então, posso limpar na mão mesmo, e aí eu coloco isso aqui. Depois de agir um pouquinho, eu lavo na água quente, bem quente mesmo, todas as torneiras aqui, ó, em todas as casas da Suíça, às vezes a gente coloca aqui pro outro lado, a água sai fervendo, gente, muito, muito quente. E detergente, nada melhor pra tirar gordura do que detergente e água quente, tá? Então, eu faço assim também. É uma outra dica também, se você não tem em casa um spray de gordura especial, você pode colocar, então, o detergente com água quente, que sai tudo, tá bom? Vou deixar agir por enquanto aqui, vou mexendo com outras coisas e mostrar pra vocês. e aí Vamos lá. Aqui eu quero mostrar para vocês como é o bombril na Suíça, gente. Nós encontramos também um bombril que ele já vem com sabão. Olha que interessante. Nós lavamos e ele já fica cheio de espuma. Vou mostrar para vocês, tá? E tem também esse aqui, que é o meu queridinho, gosto muito. Não pode faltar, nem na minha casa e nem em outras casas que eu limpo. Porque não é um material de aço de ferro, tá, gente? Bombril, tá? É de plástico. Então, ela não arranha a superfície de onde a gente vai limpar, no fogão, alguma coisa assim, na pia, tá? Então, ele é muito bom. Bom, claro que eu não uso nos banheiros, não. Mas assim, ó, para arear panelas, né? Para limpar a pia, né? Da cozinha de inox, entre essas coisas. Então, ele é muito bom, tá? Olha só. Ele é muito bom. Eu tenho sempre essas esponjinhas em casa também. Essa aqui, deixa eu mostrar para vocês. Olha só. Coloquei água bem fraquinha aqui para não fazer muito barulho. Ela tem o sabão, tá vendo? Aí a gente molha, olha só. E já vai soltando o sabão. Olha que interessante. Isso também é muito, muito bom para limpar pia, para limpar fogão. Então, deixa eu passar devagarinho aqui. Vem cá. Olha o efeito, gente. Olha o efeito especial. Tá vendo essas manchinhas assim? Também tira essas manchinhas, tá? É muito bom. E eu gosto também muito do sif para limpar o fogão também, ó. Então, olha só. Essas manchinhas aqui, ó. Sai tudo. Então, eu vou usar isso aqui para o vídeo não ficar muito longo. Eu vou limpar isso daqui. E vou limpar ali dentro também, que eu já comecei a mostrar para vocês. Eu limpei só com a esponja e detergente, né? Então, agora eu vou limpar com essa aqui. Para tirar bem aquela sujeira mesmo. Olha só. Dá para ver que já está saindo uma espuma amarela, né? É do óleo, gente, ó. É o óleo que está aqui, ó. Então, eu vou limpar lá dentro. Tudo, tudo. Vai ficar bem linda a minha coisinha. Bem celosa. Como não dá para ficar mostrando nos mínimos detalhes, aí eu vou mostrar para vocês o finalzinho dela, tá? Então, vamos lá. Tchau. 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 aquela marca de digital, né? E em todas as portas eu vou fazer assim também. Hoje, não vai dar tempo de limpar profundamente, não, mas quando eu começo a fazer uma faxina, gente, eu limpo também todas as portas ali, todas com cifre, sabe? Que fica branquinho, branquinho, gente, limpo e tiro, retiro o produto com um paninho úmido. Então, esse produto aqui eu gosto muito para tirar as digitais, eu uso muito também nos escritórios que eu limpo, sabe? bebe? Tchau. Vamos agora para a pia. A maioria das pias aqui na Suíça tem duas compartições. Essa maior, onde lava a louça, né? E essa menor, onde a gente vai colocando a louça já limpinha, já lavada, para escorrer, tá? Isso aqui não é uma função como nos Estados Unidos, que tritura. Nós não temos trituradores aqui. Isso aqui, ó, é comum. É uma pia pequena comum. E aí, no final também, nós colocamos o detergente, né? A gente usa muito isso aqui, ó, do Ikea. Coloca o detergente, as escovinhas, as esponjas aqui também. Bom, aqui também na nossa pia, a diferencial é que tem isso aqui, ó, gente. Isso aqui é para fechar e para abrir. Aqui o ralo, ó. Então, fecha. Enche de água. Tá vendo que ficou fechado ali? Isso, isso. Usa muito a pia desse jeito aqui, ó. Eles enchem aqui até a metade de água, água quente. E coloca o detergente. E aí coloca a louça aqui para lavar. Os que lavam na mão, né? E aí mistura, mistura. Lava com a esponjinha ou com a escovinha. Enxaga na água mesmo, mais ou menos, e coloca para secar. Eu não uso desse jeito porque eu não acho tão higiênico, porque o jeito como nós limpamos no Brasil é diferente, né, gente? A gente molha a louça, ensaboa, enxágua bem direitinho, né? Não deixar nenhum resíduo. Mas eu já vi mesmo a minha sogra lavando desse jeito e eu não gostei. Até as panelas limpa de qualquer jeito, sabe? A mesma água que aproveita aqui, que está aqui, aproveita para lavar outra louça e deixa para secar. Então, meu Deus, dá para ver até assim, meio oleoso. Eu não faço isso, não faço mesmo. E teve gente que me pediu aí para mostrar como é que lava a louça. Posso mostrar, mas para vocês rirem, né, e ficarem um pouco chocados, não sei. Mas eu preferi, então, já que eu vou mostrar, eu vou mostrar a minha sogra lavando a louça, sem ela perceber que, assim, que a gente não lava assim, tá, gente? Aí vocês vão achar engraçado aí. Porque para eu mostrar, eu vou mostrar de qualquer jeito aqui e vai ficar estranho, né? É estranho um brasileiro falar de suíço, não é? Então, eu quero mostrar realmente como um suíço faz. Bom, aqui eu vou só limpar, sem segredo nenhum. Eu tiro todo o ralinho aqui, eu limpo com a escovinha tudo, tudo aqui dentro, tá? Com a escova de dente eu também limpo todo o cantinho aqui, com o produto mais forte. E eu uso, mais uma vez aqui, o Sif. E depois que o Sif limpou bem, eu uso um produto especial para tirar gordura, para limpar o inox também, né? Tem outro aqui também, deixa eu mostrar. Esse aqui também, ele é muito bom, ó, especial para cozinha, né? Tira gordura, tira o calcário. Durgol. Durgol é uma marca muito boa, eu também uso isso. Então, vocês podem ver que eu tenho produto para qualquer coisa, né? Uma coisa que eu queria mostrar para vocês. Aqui, por causa do calcário, o calcário se instala aqui, gente, ó, e vai ficando branquinho, sabe? Aqui, ó, também. Então, a gente tem que saber que produto a gente usa para não estragar também o material, né, da torneira e tal. O que que eu gosto de fazer? Bom, eu faço isso aqui, ó. O produto que tira o calcário das máquinas de café, de chaleira, essas coisas, eu vou com a escovinha de dente, eu limpo. Tá vendo os cantinhos aqui, ó? Olha ali atrás, tá bem branquinho, olha ali, vou mostrar para vocês, ó. E aí, esse produto tira, sabe, ó, com a escovinha. Viu a escovinha de dente? É a minha companheirinha, ó. Dá para ver que já está até espumando ali, ó. Vou jogar ali para vocês verem melhor. Ó, começa a espumar, tá vendo? Porque está soltando o calcário ali, sabe? Aqui também, ó. Então, tira bem o calcário, ó, com a escovinha. Né? Aqui também, ó, dentro aqui da... Na divisão aqui, ó, onde a gente não consegue limpar com a bucha, vai com a escovinha também. Abre aqui, só não vou abrir para não fazer muito barulho, mas limpa tudo por dentro, sabe, ó. Tudinho. Pode tirar também aqui a parte aqui da torneira. Todas as torneiras têm esse cano aqui, essa mola. Então, eu jogo aqui também e limpo tudo, sabe? Aqui dentro, ó. Olha só... Ah, olha aqui. Muito legal. Olha só para eu mostrar para vocês. Olha como é que está cheio de calcário aqui. Então, olha só o que vai acontecer. Tem produtos mais fortes ainda, sabe? Mas a gente tem que ter muito cuidado com qual produto que a gente usa para não estragar o material. Esse aqui é bem velho, né, mesmo, da minha casa, ó. Então, ele vai limpando, aí eu deixo aí e vai limpando. Aí, depois eu venho com a escovinha, né, e tiro todo o excesso, tá bom? Basicamente é isso. É só escovinha e limpar com esse produto. Depois eu vou mostrar o resultado para vocês, tá? Então, eu vou mostrar o resultado. Então, eu vou mostrar o resultado. Prontinho. Agora, mostrar para vocês que agora já está tudo organizadinho, né? Eu ainda não consegui limpar todos os armários por dentro. Tirar tudo, sabe, gente? Organizar o que tem de alimento já vencido e tudo. Eu ainda não consegui. Realmente, não vai ser hoje, não. Porque eu já fiquei aqui quatro horas só para limpar essa cozinha. E aí, quero mostrar para vocês o chão, o tamanho é a sujeira, né? Porque eu deixo o chão por último, tá? Eu vou passar o aspirador, porque eu tiro a sujeira tudo de cima para o chão e o chão é por último. Isso eu faço em todas as casas. Eu acho que cada pessoa tem um jeito, né, gente? De fazer a sua limpeza. O meu jeito é esse. Ó, limpei todas as máquinas. A máquina de café, eu limpei também tudo. Aqui em cima, né, o exaustor eu já mostrei para vocês. Estava limpinho já. Limpei aqui também. Essa máquina aqui, vocês vão perguntar, né? É fatiadora, tá? Fatia pão, queijo, salame, tudo. Então, a gente liga ali, né? Elétrica. Tem que ter maior cuidado, porque a lâmina é muito afiada. Aqui na pia também já está tudo limpinho, ó, brilhando. Aqui, ó, onde tinha aquele calcário, olha como é que está limpinho agora. Que diferença, hein, gente? Saiu todo o calcário, viu? Como é bom. Então, ó, a cozinha está limpinha. Depois eu vou bater um cheirinho aqui, ó, de cozinha. É muito bom. E é isso. Agora, ah, aqui também, olha. Tirei o lixo, limpei tudo, ó. Está tudo limpinho lá. Aquele lá é ferrugem, tá? Não é sujeira, não. Então, está bem arrumadinho. Limpei as portas, tudo aqui dentro. É, olha aí, já saiu todas aquelas marquinhas de mão, né? Dedo da máquina aqui também, na máquina de lavar. Olha como é que está limpinho. E agora é que eu vou limpar o chão e acabou. Depois eu pego ali uma escovinha de dente e vou limpar cada cantinho ali, ó, no rodapé. É isso. Ai, gente, como a gente sofre, né, gente, para cuidar da casa. Mas é isso. Esse é a minha, essa é a minha rotina mesmo, na minha casa. Tá bom? Gente, olha como é que é bem prático aqui na Suíça. A gente encontra muito dessas, desses baldes, sabe? E olha só, com o pé aqui, ó. Olha só, eu estou com o chinelo do Yannick. Ah, olha só. Aí a gente aperta aqui assim, ó. E já escorre a água ali, sabe? O primeiro pano eu vou colocar mais molhadinho mesmo. Então, você encaixa aqui, ó. Meio difícil filmar e com uma mão, né? Mas vai lá, vamos lá. Ó. Travou. Aí agora a gente vai limpar. Tá vendo? Tem gente brasileira que limpa ainda do mesmo modo que a gente limpa no Brasil, né? Que um pano de chão separado e tudo, mas dá mais trabalho. Depois que a gente acostuma limpar com esse aqui, é mais fácil, tá? Então, olha só, a gente limpa assim, ó. Vai assim, ó, nesse, no zigue-zague. Vai pra um lado, pro outro. E aí vai limpando tudo, sabe? Tem algum que tá mais pregadinho? Vem aqui com o pé, dá uma esfregadinha. E pronto, ó. Tá? Então, eu vou limpar aqui. Vou passar mais um pano mais torcido, mais sequinho. E aí vocês vão ver o resultado. Tá bem limpinho. Pronto, agora sim. O chão tá bem limpinho, brilhando. Vocês viram aí o brilho saindo? A cozinha também tá toda limpinha. Ali, ó, tá com quebradinho no azulejo, né? Quando a gente tiver um dinheirinho, a gente arruma isso aí. Fora isso, o que importa é que tá tudo limpinho, né? Vamos lá pros beijinhos? O beijo de hoje vai pra Rita Ignés Couto, do Rio de Janeiro. Pra Carmen e Estela, de Sorocaba, São Paulo. Eveline Turola, Vânia Pimentel. Silvana Mendes e os netinhos dela, a Júlia, a Mariana. E eles são de João Pessoa, Paraíba. Beijo pra vocês. Ana Clice Feitosa e a netinha dela, Ana Júlia. Beijinho pra vocês também. Cidileuza Alves dos Santos, de Santana do Araguaia, no Pará. Nossa, deve ser lindo demais, hein, gente? Santana do Araguaia. Rosane Zanola, de São João del Rey, Minas Gerais. Também um beijinho pra Eduarda Medeia, de Imaculada, Paraíba. E o filhinho dela, o Raoni. Maria Almeida e a filha, de Neide Oliveira e o filho Cauê. A Sandy já tá atrapalhando aqui, tá com ciúme. Outro beijo também pra Isa Gonçalves. Pra Zilda, não, Zilma Figueiredo, de Minasul, Goiás. Um beijinho também pra Neuza Frois, de Itu, São Paulo. Karen Patrícia, Ana Lins Soares, ela mora na França. Beijo, Ana, tudo de bom aí pra você na França, tá? Maurina Sena da Silva, ela mora em Hermelino Matarazzo, São Paulo. Eloá Correia, Zilma Oliveira e a filhinha dela, Ana Camila. A Ana Camila, gente, ela vai se formar aí em engenharia, ó. Parabéns, Ana, parabéns mesmo pelo seu esforço. E tudo de bom pra você, tá? Pra Maria Aparecida da Costa, Honorário de Goiânia, Goiás. Ilda Fernandes e o netinho dela, o Cauã, o Cauê e o Mariano. Beijinho pra vocês. Luzia Fátima de Sapé, Paraíba. E para todos de Sapé também, tá, gente? A Luzia pediu um beijo pra vocês. Tô mandando um beijo aí pra todo mundo de Sapé, na Paraíba. Beijo, gente. Um beijinho também pra Ditinha Lopes. Ela é de São Paulo, ela mora lá no interior de São Paulo. Coisa linda, fofa é você. Coisa linda, beijinho pra você. Viu, Ditinha? A Kimi Taquita, ela mora lá no Japão. Kimi, beijinho pra você, Kimi. Arigato. Né, Sandy? Deiziane Gomes, de Valência, na Bahia. Elizabeth Miranda e a mãe dela, a dona Amália, de Rio Claro. Beijo. Rio Claro em São Paulo. Beijo pra vocês duas. Muito obrigada, viu? Por acompanharem a gente, tá sempre aqui. Muito obrigada a cada um de vocês que eu falei aqui. Tem mais um restinho aqui. A Thelma Rejane Lima. Pureza Gregório Silva Lopes, ela mora em Curitiba, Paraná. Jane Steinmetz, ela mora no interior do Rio Grande do Sul. Terê Silva, de Curitiba, Paraná. Celina Martins, de Itamarandiba. Ô, que nome comprido. Então, beijo, Celina. Pra Ieda Cristina Passos. Maria Almeida, de Ananindeira, no Pará também. Beijo pra vocês. Pra Emiliana Paula, de Santos Dumont, Minas Gerais. E eu quero mandar um beijo aqui também, especial, pra um amigo nosso. O Hermário Andrade. O Hermário é policial militar. E eu vi um comentário dele ontem, que eu li numa postagenzinha extra aí que eu coloquei no YouTube. Uma foto. E ele comentou, eu não tinha visto ainda o comentário. Por isso que eu coloquei aqui o nome de vocês depois. Hermário, ele é policial militar. E ele falou que assistiu os nossos vídeos. Tá se tornando uma terapia pra ele. Que bom! Hermário, o meu respeito por você. O meu muito obrigado a todos vocês, policiais militares. Que trabalham, que... Gente, é uma profissão muito honrosa, né? A gente tem que dar os parabéns pra eles. Porque eles arriscam a vida deles pra salvar a vida dos cidadãos, né? No Brasil. A gente sabe que corre risco. É muito perigoso. O salário não é justo. Eu acho que não é justo. Comparando aos policiais aqui da Suíça. Meu Deus! Se vocês soubessem, gente. Então, assim... Eu quero deixar um abraço pra você, Hermário. Tudo de bom pra você. Tá? Pra sua família. E pra todo mundo, gente. Que vocês assistiram o vídeo hoje. Espero que vocês tenham gostado. Então, até a próxima. No próximo... Eu tô tentando fazer aqui muitos, muitos vídeos. Que vocês... Eu acho que vocês vão gostar. Tá bom? Um abraço apertado a cada um de vocês. E bom domingo! Tchau, tchau, gente. Boa semana! Obrigada! Tchau, tchau.